Você sabia que o dia 19 de hoje é celebrado o Dia Nacional do Teatro? A data foi instituída pela Lei 13.442 de 2017 e o seu foco principal é fazer das atividades teatrais cada dia mais acessíveis para o público em geral. A lei entende que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo de 215, a Carta Magna diz que o Estado deve garantir a todos os exercícios de direitos culturais e acesso a fontes de cultura nacional, além de apoiar e incentivar a valorização e a discussão das manifestações culturais. Aqui em Marabá, os fazedores de cultura foram guiados pelo tema Democracia e Direito à Cultura. A realização da terceira Conferência Municipal de Cultura no dia 15, colocando em discussão para Marabá os desafios do cenário cultural do município. Ainda que este não seja o foco do debate, é evidente que a pauta tem relevância na comunidade marabaense, por ser uma terra movida de cultura, de teatro, de vida artística. Então, a todos os protagonistas dessa história, Feliz Dia Nacional do Teatro!